O que é isso? O que é isso? Agora a luta entre Jakub Halupski e Ilyon Anjali. E eu posso dizer que isso vai ser, abaixo dos segundos, entre Jakub Halupski e Ilyon Anjali. Vai ser tão, tão perto entre os dois deles. Você pode ver, o tempo agora está correndo. O tempo está correndo para Ilyon Anjali. E ele realmente precisa de velocidade, se ele quiser tirar Jakub Halupski fora da posição de medalha. Agora ele vem, você vê primeiro o Walter Pettersson. E atrás dele, é o primeiro italiano, Ilyon Anjali, correndo. E ao mesmo tempo, você tem o Cornelio passando aqui, com o novo terceiro momento em Irina. Mas antes disso, Ilyon Anjali, na quarta posição agora. E atrás dele, você vê a trás do Cornelio Schloffald, passando em Irina. em Silver Medal. Então, esse é um mensagem para Ilyon. Ilyon, para nós, será sempre uma medalha d'oro. Não conta niente, isso é para você, nós sabemos. Mas, sabemos todos quanto você merecia essa medalha. E isso não muda, o fato de que você é muito forte. É verdade. mas você tem que entender isso. Porque, para nós, é só um... bacinho. Quanto é chegado? 22ª. 25ª. 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 35ª. 26ª. 60ª. 61ª. 46ª. 63ª. 0报 22ª. 64ª. em 5º lugar, representando a Itália, Ileon Angeli! E em 5º lugar e representando a Itália, Ileon Angeli! É terminado o período de junio! 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 É o nosso coach! É o nosso coach! É o nosso coach! Un diploma! É sempre qualcosa! Ah, certo! E depois, sabe o que conta? Participar! Não, desculpe, deixe-me desculpe! Um outro! Notarei droni! Não, desculpe! Vamos! Tchau! Mas é rischiosíssimo! Tchau! 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 Um só comentário, é uma questão de testa, graças a Mary. Cuore, cuore, cuore.